Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais vídeos no canal, onde vamos trazer um pouquinho sobre o que vai acontecer aqui pra frente. Mas, vamos olhar daqui ó. Tá vendo aqui galera? Eu tô olhando de lado aqui pra mim ver o esquema. Estamos aqui com a camiseta oficial do canal ó. Tá? Se vocês quiserem tá adquirindo essa camiseta, aí eu vou ver, vou tá fazendo a cotação do preço, mas deixa aí nos comentários. Aí vocês dão um toque pra gente, eu vou ver se eu consigo tá trazendo a camiseta, a caneca, essas coisas aí. Fazer uma lojinha do canal do Tim Metral pra ver se a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam, tá? Essa daqui é azul, ela é bem gostosa de tá usando, bem tranquila. E também tem aquela malha, né? Como se fosse camisa de futebol. Então, a malha é bem gostosa de tá usando, não esquenta tanto, né? Mas, se quiserem outros tipos de malha, a gente vai tá conversando com o fornecedor lá e eu vou ver o preço aí pra tá fazendo. Mas o principal que eu queria falar pra vocês é a respeito da BGS. BGS, que dia que o Tim Metral vai? Eu vou amanhã, no dia 15. Hoje é dia 14 que eu tô gravando o vídeo. O sábado eu vou no dia de amanhã, no dia 15. Vou tá me encontrando com a galera lá, com o pessoal que joga com a gente. Rebel 6, que joga Ark, o pessoalzinho bem maroto lá. E quem quiser conhecer o Tim Metral, se tiver alguém que vá na BGS amanhã, estarei lá o dia todo lá, andando pra lá e pra cá. Então, basta vocês olharem lá o carinha com a camiseta assim, mas só que no caso aqui eu vou, vai ser a vermelha, né? O canal assim é só encostar lá, ver um carequinha bonito, é só encostar lá e trocar ideia. Bom, galera, então dia da BGS que eu vou amanhã, dia 15. Então, o restante aí que eu queria falar pra vocês é o seguinte. O canal, ele vai continuar. Metralha, tu não postou vídeo sexta. O que aconteceu? Metralha, tu não tá postando vídeo final de semana. O que que tá acontecendo com o canal? Tu vai parar mesmo? É real isso daí? Ou você tá apenas deixando a gente meio com medo? Ou tá fazendo draminha, igual diz alguns haters? Ou até mesmo alguns caras que me amam, né? Porque tem muita gente que ama youtuber, né? Daquele jeitinho carinhoso, né? Mas não, galera, é assim. O YouTube, ele está fazendo com que as coisas parem no lado gamer. E sim, estão valorizando mais aqueles vidinhos virais, né? Virais, que pra mim é lixo, né? Lixo de conteúdo. É menina dançando funk, é aqueles bagulhinhos dos vídeos do WhatsApp. Pra mim isso daí é lixo, cara. Isso aí pra mim não aproveita nada. Cada um tem sua opinião, mas pra mim não aproveita nada, tá? Quando eu vou entrar no YouTube, eu vou assistir um Zigueira jogando um Rainbow Sixx, a Sherry Gunn jogando um Rainbow Sixx, o Patif jogando algumas coisas. Então é isso que eu vou atrás de assistir, tá? Eu não vou atrás de memes de YouTube. Então pra mim é lixo. Pra mim essa é a minha opinião. E acabou. Pode colocar o que for no comentário aí que pra mim é lixo. Então, eu sei que muitas pessoas também acham meu canal um lixo, mas fazer o que, né? Cada um tem sua opinião. Né? A opinião é igual, né? Nariz. Cada um tem o seu. Então cada um tem sua opinião. Minha opinião é essa formada e ninguém vai tirar. Então, o canal vai continuar. Vou estar trazendo o Gameplay pra vocês. Vou estar trazendo, mas não com a frequência que estava, né? Eu dei uma pequena down, né? Eu dei um down no canal aí. Eu dei uma desanimada. Estou esperando aí ver o que a gente vai fazer no canal. Mas vamos ver. As respostas que eu quero de vocês aí no comentário é o seguinte, né? Dicas, né? No caso. Eu quero dicas de vocês. O que a gente vai trazer a partir de agora no canal. Vamos trazer ARC, uma série ou duas no meio da semana. A série com a fábrica da Galera Insana eu vou continuar, tá? Eu só estou esperando eu resolver aqui os problemas aqui em casa. Porque meu filho nasceu. Tem a BGS pra ir. Então tem várias coisas. Eu vou trazer conteúdo da BGS, sim. Vou trazer algum conteúdo, sim. Vou trazer a minha experiência. Se eu tirar foto com alguém, que eu acho meio difícil, né? Mas eu vou estar trazendo também. Então, galera, a gente vai tentar fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu vou trazer conteúdo. Depois da semana que vem eu vou estar dando uma geral nos comentários. Vou ver o que vocês estão deixando aí de comentários. O que vocês estão dando de dicas. E eu vou estar trazendo. A gente vai tentar fazer uma programação legal pra não sobrecarregar a mim. Porque eu trabalho fora. E também não deixar o canal sem conteúdo. Então vale a pena lembrar que eu estou não parando, mas estou dando uma bela reduzida no canal. Porque eu acho que não está valendo a pena. O YouTube precisa melhorar a plataforma dele pra estar melhorando isso daí pra gente, cara. Então, não sei como que vai fazer isso aí. Se o YouTube vai continuar ou se o YouTube vai parar e ferrar com todo mundo. Mas estamos aí. Então, dia da BGS, pra lembrar, dia 15. A partir das 10 horas eu já vou estar lá na fila esperando. Porque eu não consegui o VIP. Porque eu não tenho 100 mil inscritos. E eu não sou um YouTuber famoso. E também não puxo o saco de nenhum YouTuber pra estar conseguindo entrar. Então, eu vou na minha financeiramente. Paguei aí e tal. Então, tamo junto. Então, amanhã a partir das 10 horas. Quem encontrar eu, estou na fila lá esperando. A gente vai estar todo mundo curtindo lá, trocando ideia. E a hora que eu entrar lá, quem quiser trocar ideia, tamo junto aí. Quem não quiser trocar ideia, tamo junto aí também. Então, tamo junto. É nóis. Valeu, Metaia Game com mais um vídeo pra vocês. E, ó. Quer a camiseta oficial do canal? Tá aqui, cara. Deixa eu... Eu vou tirar o microfone aqui um pouquinho do lado. Pera aí. E eu sei que muitos de vocês vão perguntar, Metaia, não tem nada nas costas? Não. Nas costas eu não fiz nada. Mas tem opção também de ninguém falar assim, ó, Metaia, faz com a camiseta dessa do canal e tal, com a minha Gamertag atrás. Sem problema. Gamertag de quem tá usando a camiseta. Então, dá pra tá fazendo também. Então, a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Então, like, favorito, se inscreve no canal de Metaia. E um vídeo.